Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer, mãe preta de lá mandou chamar Quer fazer o seu evento com qualidade e mais emoção? Aqui é seu lugar! Estamos oferecendo nossos serviços de locação de trio elétrico, som e iluminação, shows, bandas, marcha, paradas, campanhas políticas Fabricamos e locamos trio elétrico, som DJ, eventos e iluminação, ligue já! 0 operadora 11 5666 8644 ou 0 operadora 11 8427 3505 Nosso Nextel Ideal